Fala pra gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que que a gente tem pra seguir hoje? Nós viemos que a gente vê o comeback do Blackpink. Kill This Love, finalmente! Gente, a gente tá esperando o comeback, não é mesmo? Gente, a gente sabe como as coisas funcionam na empresa dessas meninas, né? É um comeback a cada um milênios. É um comeback a cada 35 anos. Então vamos, né, o único alimento que nós vamos ter é até 2030. Então bora aproveitar, gente. Mas antes da gente ver o comeback, gente, a gente sabe que hoje o dia é sobre Blackpink. Vamos ter um terceiro. Mas a gente quer falar muito das nossas irmãs, armiguinhas, maravilhosas, que tem uma página incrível na internet. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que assistem o nosso canal são multi fandoms. E tem muito Army Blink por aí, tá? Muitos. Muitos, a gente sabe. Eu mesmo sou uma armiguinha. Army Blink maravilhosa. No sangue. Então a página é só BTS Pesadão. E elas são muito incríveis, gente. Elas misturam BTS com humor. Com humor tipo assim, você não like K-Pop, você vai se identificar com a página. A gente nem precisaria falar delas, porque elas são muito mais famosas. Mas a gente fala que a gente ama elas demais. Qual que é a sua bias? É a que eu sei. Ah, minha Lisa, mas a gente é o T4 aqui nesse canal. É, não somos o T4. A gente chama todas elas igual, gente. Elas são incríveis. Tô nervosa. Ai, meu Deus. Tô muito nervosa, gente. Tô nervosa. Tudo que eu conseguia pensar hoje na faculdade era o Blackpink. Também, eu também. Tô nervosa, eu também. Tô nervosa. Ai, eu não tô. Ai, eu não tô, eu não tô. Tô nervosa. Ai, eu não tô. Ai, eu não tô, eu não tô. Sem certeza. Essa é a minha saúde onde eu sei Eu tô tremendo Que foi? Lisa Eu vou chamar a roupa de saúde Eu acho uma puta falta de sacanagem Eu tô tremendo, eu tô bem Eu amo a árvore de religião Ela tá desesperada, tipo chorando Respeita o meu bebê Sim, faz mal pra minha filha Meu Deus Porque elas são igual na cruz Elas são igual na cruz Dormir de outro Essa é a melhor reculada que eu falo Essa é a melhor reculada que eu falo, desculpa Toda louro que eu sou morena Eu já quero desespero, eu já quero tudo Eu quero coalho, 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 só que ele não vai querer Eu tô apaixonada Eu acho que me apaixonei de novo E morreu Eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter Olha esse Esse cenário Esse cenário Esse cenário Esse cenário Esse cenário Gente, chão, chão linda Chão linda Não é sério Não é sério Blackpink é a revolução Blackpink é a revolução Blackpink na área Meu Deus Meu Deus Eu não sei o que pena Acabou muito rápido Por que eles não fizeram 3 horas de MV? Eu tô passando mal Por que que já acabou? Eu não sei o que pena Ah não, eu tô vendo uma parte Preciso ver essa parte Rapper de qualidade Gente, essa parte foi a descrição Deu crush na Natal Eu achei que tudo ia ser o máximo de poder Eu não vou conseguir chegar, mas dá uns anos Isso tá muito mais poderoso Não dá, não dá A gente tá vendo isso de novo Não dá, basicamente Eu vou te dar uma coisa aí, que acontece Ai, que lindo Eu tô com vontade de cantar Tá acontecendo, porque a gente quer a conexão que a gente tem A gente quer a conexão que a gente tem Eu nunca me lembro Eu não acho que você tem medo, não é o meu Não é o meu Eu tô me sentindo no meio daquele negócio ali Eu quero muito que você tem que jogar com ele Sim, eu quero viver, é bem fresco Eu gosto fresco ali Eu tô apaixonada, eu não sei Eu acho que eu tô, sabe quando você tá em estado de choque? Não sei, você não consegue nem, tipo... Eu não, eu não reagi, eu acho, assim Não vi esse vídeo Mas a gente vai ver depois A gente vai ligar a câmera Para, tô levada Gente, olha, o vídeo vai sair hoje Vai entrar agora, praticamente, três horas Daqui a uma hora e pouquinho A gente vai tá fazendo uma live Então vai ver o nosso vídeo Dá mais views em tudo isso, love E quando a gente tiver fazendo a live A gente vai dar mais opiniões sobre o vídeo A gente vai ter tempo Você tá, você vai, né? Absorvida Vem encontrar com a gente Bye! Bye! Bye!